Um grave acidente entre um carro e uma moto foi registrado na cidade de Santa Bárbara do Leste. O piloto foi derrubado após atingir em cheio a porta do outro veículo. Ah, essa imagem mostra isso, né? Nosso Deus! Gente do céu! Chega a amargar, gente! Ah, tudo foi gravado pela câmera de uma loja. Tomás, Tomás! Chega, rapaz, a dar uma doce na espinhela da gente quando vê essa imagem? A gente não sabe precisar quem atropelou quem, né? Ou o motociclista atropelou a porta? Ou o proprietário do carro atropelou o motociclista com a porta? Vamos fazer uma análise básica aí. Mas isso aconteceu em Santa Bárbara do Leste. Segundo informações, essa avenida aí, a Geraldo Magela, não tem esse tipo de trânsito e também registro de acidentes assim. Foi mesmo uma desatenção desse motorista que parou. Olha lá, ele espera a moto que vem de frente a ele passar e não olha para trás. O motociclista não teve nada o que fazer, né? Porque ele foi colhido pela porta, na minha opinião. Quem abre a porta sem olhar para trás é quem está errado. Mas, cabe discussão. Então, vamos lá. Aí, ele cai e rola para outra pista, quase atropelado pelo veículo que vinha no sentido contrário a ele, que é um carro mais escuro, que parou. Um outro motociclista para para poder ajudar. As pessoas que estavam dentro dos comércios saem correndo. Pode ver tudo isso aí na cena. E também um caramelo, viu? Ele foi dar uma olhada lá também para ver qual é a situação. Pode observar na calçada aí, você vai ver. Esse caso, Nigo, aconteceu. Então, ele foi registrado com a possibilidade dessa câmera. Lógico, o gravador que fica dentro lá, né? Da casa. Mas a câmera mirada para o lado de fora da rua. Justamente porque os comerciantes pedem também que coloquem algum tipo de sinalização para evitar a velocidade excessiva na Avenida Geraldo Magela, lá em Santa Bárbara do Leste. Então, o pedido deles e também o flagrante dessa cena, que, na minha opinião, quem está errado, quem está estacionando, tem que esperar, olhar para os lados para poder desembarcar do veículo. Então, cabe mesmo uma discussão. Gostaria de ouvir a sua colocação sobre esse caso. Não, e a sorte sua e a minha é que o diretor nosso é o Buquerque Júnior. Porque se fosse em outra época aqui, você não podia estar falando nada disso nem eu. Porque eles iam falar assim, você não é perito nisso para falar? Me deram uma dura um dia aqui, rapaz? Não, mas eu posso opinar. Comecei como condutor e usuário de veículo que sou, o Tomás falou perfeitamente. Você, quando está encostando o veículo, a gente... Ô, gente, você de casa, não é o Tomás, nem o Nicomets que estão querendo ser os certinhos do mundo, não. A gente comete um monte de equívoco. Mas, à medida que a gente vai ficando mais maduro na vida e na direção de veículo, a gente vai ficando habilitado quanto a isso, né? É, por exemplo, você não pode descer do veículo abrindo a porta sem olhar no retrovisor. Mas acontece, ô, Nike. Acontece, Tomás. Às vezes, a gente, nessa correria da vida, vou ali buscar... É galinha poedeira que está escrita ali que vende? Olha lá, vou ali comprar uma galinha poedeira ali. Aí, para e abre de uma vez. Aí, a pessoa esquece, gente. Eu não estou colocando o motorista aqui numa condição de ser crucificado e fuzilado por ninguém, não. A imagem é só para orientar a gente, para a gente tomar um pouquinho mais de cuidado. E outra coisa, quem está vindo na motocicleta, Tomás, reduzir um pouquinho na hora que vê que a pessoa da frente encostou. Você vai falar, né, Tomás? Porque já aconteceu comigo, não estava de motocicleta, mas estava de bicicleta. Na Avenida Minas Gerais, retornando para a minha casa, uma pessoa que parou o carro próximo a um banco, abriu a porta de uma vez e eu entrei com tudo de ombro naquela parte de cima da porta, bati, caí na avenida. A pessoa quase que morreu, porque ela assustou muito mais que eu e começou a temer e suar. Eu falei, calma, calma, fica calma. Aí apareceu muita gente para poder prestar ajuda e socorro. Graças a Deus, não te ferimenta em nada. Foi mesmo um susto pelo impacto. E a pessoa que assustou muito também começou a chorar, desesperada, mas, graças a Deus, aconteceu que ninguém se feriu, não teve gravidade, mas apenas a questão de ter você também cuidado com o próximo e também não facilitar com o carro quando está estacionando. A pessoa tem que esperar sair alguma criança ou abrir a porta de uma vez. Isso tudo tem que ter muita atenção. Essa experiência sua da bicicleta foi que a dia que você demorou entregar a reportagem pronta aqui, Tomás? Foi não, né? Não foi esse dia, eu estava retornando. Eu já tinha cumprido minha etapa, meu dia de trabalho, eu estava indo para casa e aquele dia que você está meio desorientado, às vezes sem prestar muita atenção, ah, estou indo para casa, está tudo certo, tem que tomar cuidado. Tem que tomar, está dado o recado. A gente está brincando aqui, Tomás. Primeiro que a gente tem uma amizade de longa data aqui, feita aqui na TV Leste desde a época do Cidade Alerta e eu conheço a pegada de reportagem dele, a forma como ele traz a informação. A gente está brincando aqui, mas porque sabe que já está tudo bem com as pessoas envolvidas nesse acidente, né? A gente está colocando mais para ficar de forma mais didática, né? Para a gente tomar cuidado na hora de abrir a porta, não sair abrindo de qualquer maneira. Se o motociclista está descendo a via, viu que alguém encostou o carro, segura. Imagina, eu sempre imagino, vai sair uma criança de trás daquele carro. Eu fico o tempo todo com esse negócio na cabeça para evitar acidente, né? Graças a Deus, não me envolvi acidente até hoje. Graças a Deus. Obrigado, Roberto Tomás! E esse tomo de bicicleta do Tomás, né? É sorte dele que não bagunçou o cabelo dele, né? É a primeira coisa que ele protege quando ele cai, né? É.